Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. E inscreva-se no canal, dê um gostei aí no vídeo, compartilhe esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, para o máximo de gente que você puder. Espalhe a palavra de Deus, meu querido. Hoje nós vamos ler o versículo 81 do Salmo 119. Acompanhe a leitura. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram esperando por tua promessa. Entretanto, dizia, Quando me consolarás tu? Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdades. Com mentiras me perseguem. Ainda ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade. Então, guardarei o testemunho da tua boca. Olha só que bacana. Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Odre na fumaça ou carne na fumaça, como existe em alguns lugares em Minas, que as pessoas matam o porco e colocam na fumaça para defumar. E ele disse que ele ficou na fumaça, ali, aguardando. Ficou ali se conservando cada vez mais. E ele não esqueceu dos estatutos de Deus. Meu querido, às vezes nós pensamos da seguinte forma. Eu estou parado, ninguém me vê, ninguém faz conta de mim. Ninguém olha para mim, eu estou no óleo, eu estou na fumaça aqui, conservando. Você pode estar onde você achar que você está. Mas de uma coisa é certa. Os olhos de Deus estão sobre você em qualquer situação, em qualquer circunstância da sua vida. No óleo, na fumaça, no trabalho, em casa, no hospital, na cadeia. Aonde quer que você esteja, os olhos de Deus estão sobre você. Agora, o importante é você não esquecer dos preceitos de Deus. Você não esquecer da palavra de Deus. Às vezes, nós entramos em determinados locais e com o passar dos dias, nós vamos esquecendo a palavra de Deus. Nós vamos esquecendo a casa de Deus. Nós vamos esquecendo a obra de Deus e passamos ao esquecimento total de Deus. E isto não pode acontecer. Porque se você esquecer de Deus, você estará cada vez mais complicado. Porque você vai estar sem a ajuda dele. Porque está escrito na Bíblia, Eu amo é os que me amam. Os que me buscam me encontram. Então, Deus ama é os que o amam. E ele só aparece para quem o busca. Então, meu querido, aonde quer que você esteja, não esqueça dos mandamentos, do preceito, do juízo ou da palavra de Deus. Tá certo? Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra da Bíblia Sagrada. Um abraço a você. E aí E aí Aquaman E aí E aí E aí E aí